Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o seu e-título, que é o título digital. Primeira coisa, você vai precisar baixar o aplicativo e-título. Vem aqui no Play Store, no iOS, aí você digita assim, e-título. O aplicativo é esse, você vai clicar para instalar, o meu está a abrir, porque eu já instalei. Após instalar, vai aparecer esse botão de abrir, você clica em abrir. Agora você vai preencher essas informações aqui. Porém, se você tiver aquele título que tem o QR Code, é esse título aqui. Aí é só você posicionar a câmera do seu celular, que ele vai fazer a leitura do QR Code, e todas essas informações aqui são preenchidas automaticamente. Se você não tiver, não tem problema, é só você preencher manualmente aqui. Eu vou mostrar como faz pelo QR Code. E aí todas as informações aqui foram preenchidas. Eu risquei aqui por questão de segurança, mas vocês podem ver que o botão entrar no e-título já ficou aceso. Agora eu vou clicar nesse botão. Aqui você vai criar uma senha, que é para entrar no aplicativo. A senha é de seis dígitos, depois clica em confirmar. Aí aparecem aqui as informações sobre o meu título. Se você gostou do tema desse vídeo, confere a playlist do canal, que tem mais vídeos sobre esse assunto que pode te interessar. Deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.